Temos que concordar que Pack Opening é uma parada muito famosa e que faz muito sucesso do FIFA. Começou muito tempo atrás, veio evoluindo durante os anos e hoje continua forte no FC24 e com a chegada do FC25 eu tenho certeza que vai bombar. É um negócio que sempre tem muito hype e as pessoas gostam de abrir pacotes e também assistir youtubers e o pessoal que faz live fazendo Pack Opening. E olha só, mano, temos aqui um vídeo pra reagir que é muito da hora, tá? Todos os Pack Opening do FIFA, né? No caso, FIFA barra FC começou no FIFA 2009. Então fica o crédito pra esse vídeo que a gente vai assistir aqui, mas dá uma olhadinha como era isso aqui, cara. Simplesão, né? Olha, mano, pera, para, para, que nostalgia o Ronaldinho Gaúcho no Milan, meu Deus. Eu tenho uma nostalgia ainda maior da época do Barcelona no Ronaldinho, foi o auge dele e eu era bem molequinho e assistia e falava, meu Deus, o Ronaldinho Gaúcho. Mas eu vou olhar ele no Milan com essa cartinha e vai lembrar que no final de 2008 eu não jogava Ultimate Team. Eu comecei a jogar Ultimate Team já tarde, lá no FIFA 16, 17, quando eu comecei o canal, basicamente. Antes eu só jogava offline. Eu nem sabia como era aquilo, os negócios pacotes na época. Mas olha só, mano, era bem simples, né? Parece até jogo mobile, tá ligado? Rooney, uniformezinho, arena. Caramba, tinha arena pra praticar dentro do Ultimate Team? E a gente vai pro FIFA 10. Aqui já temos a evolução, tá? Ainda assim, muito simples. Ricardinho, cara, olha aqui, mano. Tinha brasileirão lá no FIFA 10, mano. Ricardinho. Que hoje é comentarista, eu acho, da Globo. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza. Na época ele tava no galo e tinha uma cartinha dele aqui, ó. O uniformezinho da seleção brasileira. Mas tínhamos brasileirão, mano. Meu Deus do céu. Será que um dia a gente vai ter de novo? Tem que torcer pra surgir uma liga organizada no Brasil. Tem que torcer pra isso. Quer a CBF, meu filho? Não adianta não. E o negócio meio ainda é mobile, né? O que a gente tem hoje em dia é meio que lembra mobile. Temos mais um pacote aqui do FIFA 10. Pô, agora não veio ninguém muito bom, né? As cartinhas. Raul tava no Real Madrid ainda. Que doideira. Chegamos no FIFA 11. Capinha com o Kaká e o Rooney. O Rooney aparece ali na frente. Ainda é parecido com os outros, né? Algumas animações diferentes, mas nada muito de... Tipo assim, mesmo jeito. Mesmo jeitão. De Natal, 87. E agora? Aí as cartinhas. Tinha dois brazucas ali que eu não consegui ver direito não, pô. Ah, um jogador do Lyon. Será que era o Juninho? Que é meio que ofensivo. Eu não sei se o Juninho tava nessa... Não, o Juninho foi pro Vasco nessa época. Posso estar enganado. Mas acho que em 2011 ele tava no Vasco. 2010 ali... Acho que não tava no Lyon, não. E tinha outro atacante brasileiro aqui também, ó. Chegamos no FIFA 12. Será que tínhamos evolução no pacote? Ainda é mesmo jeitão, tá? Algumas animações diferentes, mas bem o mesmo jeito. Bastante brasileiro apareceu aqui. Essas cartinhas eu já lembro mais, mano. Olha aí. Nenê. Caraca, moleque. O Nenê, que hoje tem 43 anos e tá metendo gol no Juventude, no Brasileirão. Cartinha 91 no PSG. Fala dele, cara. Fala dele. Lá ele já era experiente, tá? É que ele tem 43 anos hoje, mano. Nessa época ele já era meio que experiente, pô. E aí, ó. Fernandinho no São Paulo. Mano, que pena que a gente não tem Brasileirão hoje em dia, né? Cara, essas cartinhas me dão nostalgia. Apesar de eu não jogar na época, eu conhecia já um pouco das cartinhas e tal. Aí temos jogador brasileiro Cristiano Ronaldo, 95. Olha que carta doida, mano. Tinha as formações na carta também, né? Ó, tem um jogador do Flamengo, inclusive, ali. Ele ficou no Fernando Torres. Mas tinha um jogador do Flamengo aqui, meio campo ofensivo, 84. FIFA 2003. Acho que aqui tem a evolução, né? Não. Será? Esses menuzinhos do FIFA também me dão uma nostalgia gigante. Ainda mesmo jeito, tá? Não mudou muita coisa. Anri ali, 79, jogando já no MLS. Pera aí. Tínhamos aqui, ó. Jonathan. Eu lembro que esse lateral direito aqui, mano, o pessoal falava que ia ser o substituto do Maicon, né? Mas não foi nem perto. E aí? Apareceu o Messizinho ali. Apareceu o nome do Messi ali, né? Cristiano Ronaldo, 96. E veio... Que isso? Que pacote é esse? Mano, olha o pacote que o cara conseguiu lá no FIFA 13. É isso? FIFA 13. Cristiano Ronaldo, 96. E Messi, 97. Caramba, maluco. O que ele mitou aí não tá escrito, velho. FIFA 14. Acho que aqui tem uma grande mudança. Muda de gera... Não, ainda não. Olha o pacotinho, mano. Caramba, é por causa da Copa do Mundo, né? Meio que lembra. Brasil. Copa do Mundo 2014 foi no Brasil. Ó, uma animação diferente. Aqui mudou, hein? Mudou. Nada como é hoje. Essas cartinhas aí eu já lembro bastante, mano. Aqui eu já lembro bastante. Eu cheguei a jogar aí, né? Eu falei que em 2016. Na verdade, esse aí eu comecei a jogar. Mas, claro, não tinha um canal na época. Caramba, mano. Olha isso, cara. Que doideira, velho. Que nostalgia. Como o tempo passa rápido, mano. Olha que da hora. Cartinha na Copa do Mundo, velho. Que doideira, mano. Temos aqui as cartinhas especiais da Copa do Mundo. Bem legais, inclusive. Chegamos no FIFA 15. Play 4. Aqui o Ultimate Team reformulado, hein? Pelo jeito. Pela pegada ali, ó. O fundo do campinho e tal. Mas ainda... Era simples, né? Ó. Abertura de pacote bem simplesinho. Miranda. Tava no Sete Madri. Cacilhas no Real Madrid ainda. Wijnaldum. Caramba, velho. Florenzi. Piquet. Tava ali. Vasquez. Ó o Lamparo, velho. No Sete. Ibrahimovic 96. Não. E olha aqui esse pacote, tá? Que o cara conseguiu aqui. Ibra 96. Thiago Silva 92. Tevez voando na Juventus na época. 93. Pogba também na Juventus. Antes de ir pro Manchester. Cara, que pacote impressionante que esse cara conseguiu. FIFA 16. Tots. Tots do FIFA 16. Nossa senhora, eu lembro. Essa cartinha aqui, mano. Meu Deus do céu, eu lembro disso aqui. Essa cartinha era muito épica, velho. Do Neymar. Que doideira, mano. Griezmann. Aqui era a época do FIFA Draft. Só pra quem é raiz do canal vai lembrar disso aqui, mano. Ramsic. Cara, era muito simples, né? A abertura do pacote. Começou no 2008, eu acho que a gente viu aqui. Começou no FIFA 2009. A gente já tá aqui no FIFA 16, né? Passou bastante tempo. Bastante versões de FIFA. Mas a abertura, ainda assim, era muito simples. Será que foi em 2017 que a gente teve uma grande mudança? Vamos ver. Nossa. Eu achava da hora essa abertura aí, mano. Eu achava da hora, velho. Aí começou com o jogo... Aí já teve a grande mudança, então. Foi o FIFA 17 que trouxe os jogadores entrando junto. Uma animação já mais caprichada. Mertens e Harry Kane, que nunca ganhou um título. Desde aquela época, né? E quando sai esse brilhinho assim... Meu Deus do céu, que emoção, velho. Quem que vem agora? Zagueiro, será que é o Sérgio Ramos? Sérgio Ramos. Fala dele. 95, mano. Brabíssimo. Pacote bem brabo aí, ó. Ah, aquelas cartinhas do esqueletinho, velho. Nossa, a gente fez tanto desafio aqui no canal. Dessa época aí. Donnarumma Todds. Salah Todds. Salah na Roma ainda. E aí FIFA 18, né? CR7 na capa. E aqui eles... Ó. Trouxeram as telinhas de lado, né? Continuou com o brilho. As telinhas de lado ficam ainda mais caprichadas, né? Eles foram... Começou no 17, então, a revolução. Aí 18, eles manteram a mesma pegada, só que melhoraram, né? Melhoraram bastante. Já teve outra evolução aqui no 18. Jogadores interagindo mais. Cartinha de Halloween. Fogos, papel picado. Virou uma festa, né? Então, o 18 aqui, por enquanto, seria o top. Começou bem no 17. Aí o 18, o pau! Passou na frente legal. Alexandre. E hoje dá pra voltar pro Brasileirão. Vai ter outro pacote aí, ó. Hum... Da Rússia, da Copa do Mundo. Brasileira. Neymar. É o Neymar. 93. Que da hora, velho. Ô, louco! Chegou... Chegou deitado ali com tudo. Com o informe da Bélgica, né? Beleza. Maradona, né? Que Maradona tá pra voltar pro jogo, inclusive. Pelo que eu li. Messi. Maradona saiu. Mas parece que ele tá pra voltar. FIFA 19. Na mesma pegada do passado, mas ó. Já tem algumas mudanças. Tem o chão agora também. Continuou com as telinhas. Fumacinhas vindo de lado. Aí cai lá, ó. As luzes. Tem fogos também. Parecido com o 18, mas... Trouxeram algumas coisas a mais. Então não tem uma revolução muito grande. Mas ficou legal também. Olha o Hulk, velho. Que cartinha doida. Olha a cartinha do Hulk, mano. Que da hora. 87. E ele meteu uma dancinha, tá? Temos o Daniel Alves aí também. Lucas. Na época, no Tottenham. Que da hora, mano. A entrada deles, né? Cruyff. 95. O Ronaldo. 96. Que dá-lhe dancinha. FIFA 20. E aí, no FIFA 20, é que aparece o icônico túnel, né? Que fez muito sucesso e o pessoal gosta até hoje. Tá. Esse é o... Eu acho que é o mais top de todos. Lautaro Martínez. Que tem os jogadores entrando. Tem ali fogos. Tem luzes. Tem dança. Tem as telas. Tem tudo. E ainda tem um túnelzinho pra gerar uma expectativa ainda maior. Olha que doido, mano. Que dança é essa? Esse túnelzinho... Ele... Mano. O pessoal gostou tanto que pediram pra EA trazer de volta. E a EA vai trazer agora no UFC 25, tá? Então a gente vai ter o túnel de volta. Inclusive, já foi divulgado isso. Né? Acho que já apareceu em vídeo promocional da EA também. Olha o Berkham. Comemorando. Comemorando não, né? Dançando também. E foi o 21. Essa capinha que foi muito polêmica. O pessoal não gostou na época. Também com túnel. Real Madrid. Esse aqui já tem uma estrutura, né? Ao redor da carta e das telinhas. Também da hora, né? Sérgio Ramos 96. Pesado, tá? Sérgio Ramos aí era brabo. Cartinha TOT dele, velho. Ah, eu lembro dessa cartinha do Berkham. Toda diferente. 86. Cara, que doideira. Kimmich, nossa. Quando o Kimmich aparecia no draft. Sucesso. 96. É da hora que... Mano, como o tempo passa rápido. E eu sempre tô gravando vídeo aqui desde o FIFA 16, basicamente. 17 foi onde eu comecei mais diariamente mesmo. Então a gente passou por... Sei lá. Desde o FIFA 16 até o UFC 24 atualmente. Montando draft. Fazendo cartinha. Vídeos sobre o Ultimate Team. Pack opening. Então a gente passa e pega um monte desses jogadores. E a gente vê agora as cartinhas. É uma nostalgia incrível, velho. Arnold Tots. Aí o Douglas 93. Tem uma cartinha do Douglas 98 que é brabo. Nuno Mendes. E continua no PSG, né? O Haaland tava no Borussão. Cartinha base dele aí, 88. Só um detalhe do FIFA 22 que eu acabei passando aqui sem falar pra vocês, que eu tava conversando. É que não tem túnel, né? Aí vai direto já, ó. FIFA 22, ele entra direto nessa estrutura aqui com os jogadores. E aqui o Collar. E bom, vamos pro FIFA 23. Também sem túnel. E aqui é o que o pessoal começou a falar, né? FIFA 22, FIFA 23. Pô, cadê meu túnel de volta? E esse aí tá basicamente igual, né? Eles botaram algumas coisas diferentes, né? Mas lembra muito o passado também. O jogador entra já com uma estrutura pronta. O Bear Camp. Parece que tem uma espiral ali em cima que não tinha, né? Deixa eu até voltar aqui pra ver. É, ó. Não tinha uma espiral. Eles meteram essa espiral aqui. Mas é assim, é muito parecido. E a gente vai pro UFC 24, tá? O UFC 24 tem essa animação que é diferente. Só que daí já vai direto pra estrutura também. Olha esse Haaland aí, 87. Ah, também é daorinha. Também é daorinha. Lembra as passadas. Só é nisso que não, né? O jeito que a carta vai abrindo ali é diferente. Lembra do FIFA 22, 23 no momento da estrutura. E aqui é legal que começam a aparecer dois jogadores no UFC 24. Quando você tira dois jogadores muito bons, eles vêm junto e interagem, né? E tem mais animações aqui dos caras com a bola, dançando. Oh, Rice. 97, que brabo, mano. Nem ele acreditou. Tá olhando pra cartinha ali. E aí, o UFC 25 que vai lançar em breve. A gente tem a volta do icônico túnel, mas melhorado. Vocês viram ali que aparece o jogador andando. Tá? E aí é o que a EA divulgou no vídeo dela. E o túnel vai mostrando as informações da cartinha. E o jogador vai vindo em direção à câmera, né? E depois aí vai lá pro jogador interagindo no palquinho dele. Bem da hora, então. Teremos o túnel de volta no UFC 25, rapaziada. Mano, que nostalgia esse vídeo, hein? Que doideira. E comenta aí se vocês curtiram que o túnel está de volta. Como eu disse, o pessoal pediu. E aí, hein? Aceitou. E falou, vamos trazer o túnel de volta. Que aparentemente a galera gostava bastante. É isso. Mais uma vez, né? O crédito desse vídeo tá aqui na descrição. Tamo junto. E até mais.